Imagina você conhece uma pessoa, começa a namorar, fala amor, vamos dar o passo número dois na nossa vida? Vamos construir uma família? Vamos marcar o nosso casamento? Tudo é lindo, tudo é bonito, não é? Você procura uma empresa que faz esse tipo de festa, de casamento, preparação do casamento, paga e aí vai chegando o dia do seu casamento, você recebe a notícia de que não vai ter festa. Ou no dia do casamento a empresa fala, ó, o seu casamento não consigo fazer. Já pensou? Que frustração, que situação. Me dá imagens da delegacia. Célia Martinez ao vivo para poder contar essa história de uma empresa aqui em Maringá que fez isso. E hoje de manhã muitos casais procuraram a delegacia da polícia para registrar o boletim de ocorrência. Ao vivo a partir de agora, Célia Martinez conversando com o delegado para a gente trazer informações do que está acontecendo, o que vai acontecer daqui para frente, Célia, contigo. Pois é, Bruno, nós estamos acompanhando esse caso desde sábado, né? Quando o primeiro casal nos procurou, desesperado, porque a festa poderia não acontecer devido a essa empresa contratada, não está respondendo, né? Não está fazendo, prestando os serviços combinados em contrato. Então, desde então, a gente vem acompanhando outros casais nas redes sociais também, relataram que estavam com medo, porque eram seis casamentos no sábado e apenas quatro foram realizados. Dois casamentos, então, não foram concretizados, as festas não aconteceram. Então, esses casais vieram aqui na delegacia, depois que tudo isso veio à tona nas redes sociais, vários casais e até mesmo outras pessoas que são estudantes, pessoas que contrataram para a festa de 15 anos, também para formaturas, estiveram aqui na delegacia, ainda estão, né? Muitos aqui ainda estão aqui fazendo uma fila para prestar, fazer o boletim de ocorrência, devido a esses problemas. São contratos que foram firmados com essa empresa, que poderão, talvez, não acontecer. Eu digo talvez, porque nós conversamos com a empresa hoje, e que relatou que vai devolver o dinheiro, que vai prestar todo o atendimento às pessoas, aos casais que fizeram esse contrato. Nós estamos aqui com o delegado de Estilionato, aqui de Maringá, o Fernando Garbellini, que atendeu, está atendendo a essas pessoas. Tem muita gente aqui, Bruno, para ser atendido. Delegado, boa tarde. O que essas pessoas relataram nesta manhã aqui na delegacia? Boa tarde. Bom, a gente foi surpreendido hoje pela manhã, tinha uma multidão aqui na frente, todos relatando fatos semelhantes, teriam sido vítimas dessa empresa. A maioria que estava aqui eram casais, que tinham contratado os casamentos. As datas se estendiam daqui a um, dois anos, mas todos imaginam que foram vítimas de um golpe, devido à postura dessa empresa, que deixou de cumprir os contratos recentes agora, o do último final de semana, e deixou de responder os casais que teriam os casamentos nas datas próximas. Segundo o que foi apurado, também eles fecharam a empresa, não estão atendendo mais ninguém, deixaram de responder os questionamentos. Então, o que tudo indica, eles se apropriaram desses valores e fecharam as portas e sumiram. Caso essas denúncias sejam constatadas, apuradas, investigadas, essa empresa, a proprietária dessa empresa, pode responder por quais crimes? A gente está investigando um eventual crime de estelionato, o crime de estelionato é obter uma vantagem financeira mediante uma fraude. Então, o trabalho da polícia vai ser identificar se houve ou não houve essa fraude. Um caso desse, de início, seria um descumprimento contratual, mas ao longo da investigação a gente vai verificar se houve ou não houve má-fé, se esse pessoal tinha interesse realmente em cumprir ou não, se a intenção era receber os valores e desaparecer. Quais garantias esses casais têm ao fazerem o boletim de ocorrência? Isso pode ajudar num processo futuro de ressarcimento? Bom, a notícia que eles trazem para nós é com o objetivo de que a polícia apure. A parte cível tem que ser buscada pelas vítimas através da justiça, a polícia não vai conseguir resolver esse problema. Claro, a gente vai buscar informações, a gente vai tentar ouvir a versão desses investigados e vai ver se eles têm interesse ou não em solucionar isso daí. A postura deles daqui para frente vai pautar também a investigação. Caso eles resolvam, caso haja esse ressarcimento, a boa-fé dele vai ser demonstrada, mas até o momento a gente não conseguiu identificar isso. A gente calculou que hoje pela manhã cerca de 50 pessoas que vieram fazer o boletim, mas a gente calcula nas redes sociais grupos de 100 pessoas, 150 pessoas. Isso reforça, quanto mais gente denunciar, isso ajuda na investigação, reforça o que houve realmente o crime de este Leonardo? Bom, a gente identificou, inclusive, que existiam mais de um casamento para a mesma data, no mesmo local. Isso realmente é um indício de que existia uma fraude, aparentemente não é uma desorganização, isso aí aparentemente é uma fraude mesmo. E, claro, a grande quantidade de vítimas reforça. Eles fizeram uma promoção pelo que a gente identificou e colocaram valores bem baixos para tudo que foi oferecido e isso é indício realmente de fraude. Com relação a serem ouvidas, né, essas pessoas dessa empresa, que são três sócios ali envolvidos, eles serão chamados para prestar depoimento? A polícia já localizou onde eles estão? Não, foi tudo muito recente, como eu falei para vocês. A gente tomou conhecimento agora pela manhã, a gente está fazendo o máximo de esforço para registrar todos esses boletins. Eu estou ouvindo pessoalmente essas vítimas, os casais, e ao longo da semana a gente vai tentar identificar quem são esses responsáveis, esses empresários, e ouvi-los para que eles prestem os esclarecimentos. Obrigada pela entrevista. Bruno, você tem alguma pergunta? O delegado vai te ouvir aqui. Seguinte, é aquela história de que a empresa estaria mudando de CNPJ com frequência, a polícia já está com essa informação, Célia? Bom, a gente não tomou conhecimento em relação a isso, para mim nesse momento é uma novidade, as pessoas trazem para nós o contrato e trazem os comprovantes de pagamento de cartão. Causa estranheza que usaram duas, três máquinas de cartão diferentes e nós vamos ter que verificar a quem pertence essas empresas para entender o caminho que foi percorrido pelo dinheiro e entender quem fez parte disso tudo. Ok, mais alguma pergunta, Bruno? Não, agradecer o delegado aí, tá? E prestar nossa solidariedade e as pessoas estão procurando, né, a delegacia, porque mesmo que eu perucar, vamos, vamos, suposições, tá? Suposições. Ah, foi constatado que não tinha intenção, mas causa um prejuízo, não só financeiro, mas também um prejuízo emocional, porque essas pessoas ficam abaladas, tristes, no momento que seria o mais importante da vida delas. Agora, ô doutor, só para a gente finalizar, o senhor acredita que com a divulgação agora, como a imprensa está mostrando, outras vítimas podem aparecer também? Sim, certamente. A gente tinha aqui de manhã cerca de 50 pessoas e as informações que a gente tem é que existem grupos de WhatsApp com centenas e durante o dia, acredito que o movimento vai ser bastante grande aqui e vários boletins online também vão chegar para a gente. Então, ao longo da semana, imagino que o número seja bastante expressivo. Ô Célia Martinez, como que é o nome da empresa? Muito trabalho aqui para o delegado, Bruno. Como que é o nome da empresa, Célia? Como que é o nome da empresa, Célia? Filia Eventos. Filia Eventos. Esse é um dos nomes, né, Bruno? A gente apurou, é, a gente apurou vários nomes. Tem Maria Flor, tem Casa da Noiva, são MF Eventos, são vários nomes que nós apuramos. Pelo menos oito. Que pertencem ao mesmo grupo? Que pertencem ao mesmo grupo. Ao mesmo grupo, que é uma empresária, a irmã dela e o marido, que seriam sócios nessas empresas. Eles trabalham juntos, né? Conforme eu conversei com a proprietária hoje pela manhã, esse grupo trabalham juntos. É, ô doutor, chama atenção pela quantidade de empresas, hein? Doutor, chama atenção pela quantidade de empresas, hein? É, pelo... Sim, sim, chama atenção. Isso aí é... Para nós que investigamos o estelionato, é uma estratégia, né? Fazer essa dissipação dos valores. São máquinas de cartão diferentes, em nome de empresas diferentes. E tudo isso vai ser apurado. A origem desses CNPJs, a quem esses CNPJs estão vinculados. E, como eu disse, é muito recente, né? A gente tomou conhecimento agora de manhã. E o trabalho da polícia vai ser justamente identificar isso daí. Quem são os responsáveis e para onde for o dinheiro. É, Bruno, tem muito trabalho aqui para a polícia. Tem muita coisa para apurar. Como o delegado disse, é bem recente, né? As pessoas começaram a chegar aqui 8 horas da manhã. E tem gente chegando. A gente estava ali na frente da delegacia. Não parava de chegar gente. Então, tem uma fila formada ali. Daqui a pouco a gente vai dar... Vai ali fora mostrar. Tem muitas pessoas que estão ali com seus contratos nas mãos, né? Indignadas, preocupadas com o que vai ser dos eventos que elas têm programados aí para os próximos meses, né? Tem uns que já são aí no próximo mês. Tem gente que tem um tempo curtíssimo para conseguir reorganizar a festa e pagar tudo. Não tem como, né? Então, é uma situação bem complicada. Bruno. Seguinte, vamos lá. A Célia Martinez fez uma reportagem. E daqui a pouco eu vou trazer a reportagem. Está na sequência. Pode até tirar a imagem da Célia Martinez lá. Obrigado. Agradeço o delegado aí para mim, viu, Célia Martinez. Daqui a pouco. Então, é o seguinte. Qual que é a nossa sequência? Explicar para você de casa. Eu vou trazer a reportagem da Célia Martinez. Por que a Célia Martinez conseguiu falar com esta moça, que é uma das proprietárias dessas empresas. Então, atenção. Divide com o peruco aqui. Divide aqui. A Célia conseguiu conversar com uma mulher, que é uma das proprietárias dessas empresas. E o que esta mulher tem a dizer? Eu já adianto. A polícia está investigando, mas tem cara de golpe. Talvez não seja. A investigação vai apontar. Mas, a quantidade de empresas e marcando o casamento no mesmo dia, no mesmo local, como é que você faz dois casamentos no mesmo dia, no mesmo local? O que uma das donas tem a dizer, você vê a partir de agora, na reportagem do Tribuna da Massa. A gente está se programando há mais de um ano e meio, fizemos todos os pagamentos, todas as vezes que eu conversava, que eu cobrava ela ou as assessoras, elas falavam que estava tudo certo. Era para ser um dia perfeito. Salão, decoração, comida, doces, som, tudo pago para o grande dia. O sonho do casamento feliz desses noivos virou um pesadelo. Na manhã de sábado, a empresa contratada para os preparativos da cerimônia e a festa, não tinha entregue tudo o que foi previsto em contrato. Encontramos o local tudo sujo, a comida meio, assim, meio já fora da geladeira, a gente não sabe nem o que fazer. O valor contratado foi de 30 mil reais. Na véspera do matrimônio, uma pessoa representando a empresa ligou pedindo mais 10 mil para prestar os serviços combinados. Quando a gente chegou aqui, tinha pessoas de Campo Morão aqui que também não tem nada no evento, que só fez o pagamento e ela também ligou nesse mesmo horário pedindo esses 10 mil reais para outra pessoa. Mesmo não cumprindo tudo o que foi combinado e depois de muita pressão da família, a festa aconteceu. Mas nem todos tiveram a mesma sorte. Hoje pela manhã, dezenas de pessoas procuraram a delegacia para registrar boletim de ocorrência. O Júlio e a Patrícia estão com o casamento marcado para o dia 2 de novembro. Dos 24 mil reais combinados em contrato, foram pagos 14 mil reais para a mesma empresa, incluindo buffet, decoração, DJ e som. Mas nenhuma garantia de que serão entregues. Frequentamos outros casamentos que essa empresa fez, por isso a gente foi atrás deles com boas referências, com bons eventos, né? E nós acreditamos neles. Nós acreditamos, assim como todo esse pessoal que está aqui, a gente acreditou que isso ia acontecer da forma que a gente sempre sonhou. E infelizmente agora a gente ficou aí a Deus dará, vamos dizer. A situação da Tamires e do Lucas ainda é pior. Eles vão casar em 15 de setembro e pagaram 22 mil e 500 pela festa. E agora tem cerca de um mês para correr atrás do prejuízo. A gente veio aqui na esperança de ser ressarcida de alguma forma para poder estar resolvendo, porque a gente simplesmente foi pegos de surpresa para correr atrás de todas as coisas em um mês. Há indícios de que a proprietária da empresa vinha tendo problemas para entregar os serviços combinados em contrato desde 2017. Nesse período, ela atuou em pelo menos oito CNPJs diferentes. Esta advogada contratou a mesma empresa e vinha acompanhando o trabalho dela nos últimos anos. Hoje, veio prestar assessoria às vítimas. Eu tenho orientado a diverso deles buscar o contato com as agências dos cartões de crédito que eles fizeram, os parcelamentos, para que eles possam tentar pelo menos cancelar as parcelas vincendas. Em um segundo momento, é realizar o BO, é fazer representação de estelionato, é um crime. E também, dependendo de cada caso, entrar na justiça civil para reaver os danos morais, porque isso é imensurável. E buscar no possível reaver o dinheiro que eles também já pagaram. A Gabriela casou no dia 1 de junho e contratou a mesma empresa. Vários serviços combinados em contratos não foram prestados. O que foi entregue foi de baixa qualidade e pouca quantidade. A gente teve problema com o chope, a gente também teve problema com a decoração, que não foi cumprido com aquilo que eu pedi. Também a gente teve muito problema com assessoria, não tinha assessoria, simplesmente a gente ficou perdido lá. Só no último sábado, a empresa tinha seis casamentos. Só conseguiu realizar quatro. Por telefone, ela decidiu falar com a nossa equipe e disse que vai devolver todo o dinheiro investido nos contratos. Todas elas, eu estou fazendo todos os cancelamentos. Claro que, como já pediram um bloqueio ontem da conta e de tudo, eu não consegui fazer de uma vez. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um acordo de acordo com cada contrato, fazendo formatos que eu conseguia fazer as devoluções. Estou também propondo quem é quem tem cartão, eu estou liberando as contestações, sabe? Então está aí a fala da mulher, que é uma das donas. Então ela traz a versão dela dos casos que estão sendo denunciados. Mas nós estamos diante de uma cena terrível. São dezenas e dezenas de casais que estão procurando a delegacia de Stelionato de Maringá. Essa imagem é ao vivo, tá? Só para você ter uma ideia, é a imagem de agora. Então, desde cedo, a delegacia é extremamente movimentada. Olha lá as pessoas na fila, esperando. Esperando para registrar o boletim de ocorrência. Para ver se algo pode acontecer, como, por exemplo, a devolução do dinheiro. E um outro detalhe que eu já quero chamar a sua atenção, que está me acompanhando, o golpe acontece da seguinte forma. O golpe acontece quando ele é vantajoso, aparentemente, o serviço que vai ser prestado para a vítima. Porque essa empresa oferecia um valor bem abaixo do mercado, as pessoas confiaram, contrataram e não receberam. Muitas não receberam e nem vão receber o que foi combinado. E aí, um outro detalhe é o seguinte. Como é que você vai devolver o dinheiro? Só se os donos tiverem patrimônio. Se não tem patrimônio no nome, não tem como devolver dinheiro. E as pessoas comentando aqui no nosso YouTube, participando com a gente, e mandando aqui, as pessoas comentando. Só para poder finalizar esse assunto, Daiane Fischer falou o seguinte. Só na data do meu irmão e da minha cunhada, 4 casamentos no mesmo dia. Como é que você faz 4 casamentos no mesmo dia, no mesmo local? Não faz. Você sabe que não faz, né? Então, nessa aqui. A gente segue acompanhando. Lucélia Martinez continua na delegacia. E repito, que as vítimas sintam, né? Sintam representadas pela rede massa, que nós vamos cobrar esse caso, ficar em cima, para que isso seja resolvido. Resolvido.